E nos últimos quatro dias foram registradas três tentativas de fuga nos presídios do Piauí. Em dois casos, os presos não conseguiram deixar os presídios, mas foram encontrados túneis de até 12 metros de escavação. Um terceiro caso, o detento foi encontrado horas depois em uma comunidade, foi lá em Parnaíba também, próxima à rodovia que dá acesso à Praia da Pedra do Sal. Nas imagens gravadas por um celular, aparece um homem identificado como Maré. Ele havia acabado de ser detido no bairro Ilha Grande, em Parnaíba. Três horas antes, Maré e outro detento tinham fugido do presídio. O comparsa ainda não foi encontrado. O homem que foi recapturado responde pelo crime de latrocínio, quando há roubo seguido de morte. E no último fim de semana, mais duas tentativas de fuga foram abortadas aqui no Piauí. A primeira foi no município de Esperantina e a outra aqui na penitenciária Irmão Guido, em Teresina. Segundo o Serviço de Inteligência da Polícia, somente este ano, 59 tentativas de fuga foram abortadas nos presídios do Piauí. A última tentativa de fuga na penitenciária Irmão Guido foi descoberta no domingo. Os agentes encontraram uma escavação em uma das celas do pavilhão B. O que seria um túnel não chegou a ser concluído. Os detentos colocavam sacos em cima do buraco para esconder o plano. Os presos utilizavam ferro da própria estrutura da penitenciária para fazer a escavação. Já no presídio de Esperantina, os agentes descobriram um túnel de 12 metros. O sindicato dos agentes penitenciários já fez inúmeras denúncias sobre as condições estruturais e de segurança do sistema prisional do Piauí. Mas, até agora, na avaliação da entidade, nada melhorou. O sistema prisional daqui da capital não tem como mais absorver tanto preso. É 910 presos na casa de custódia, 405 na Irmão Guido, 405 lá em Esperantina, 305, eu disse perdão. É Picos também, 410. Parnaíbe, 575. Então, são um número muito grande para espaço de menos, contingente de menos e estrutura de menos, que termina causando transtorno em todas as unidades prisionárias do estado do Piauí. Foi o que aconteceu durante o fim de semana para cá, nos estabelecimentos do Piauí. E aí